E aí Beleza, beleza, voltando aqui Eu sou o Novelho Punk Olá, Ria, tô falando com a menina Nessa sexta-feira, dia 28 de maio Pra você que está ouvindo na sexta-feira Só colar, amigo, o especial com The Review Needs Incrível, incrível Do Dinamarquesa Bacana, bacana, bacana Parece que está ouvindo um Disney Mary Chain Com uma menina cantando nessa praia Bacana, quando eu vi a primeira vez Essa banda, eu me apaixonei. Eu falei, cara, que banda incrível, né? Um duo sensacional. E aí, vamos lá, fechando aqui o módulo de pós-punk e punk nacional. Parei de agenda, amigo. Agenda, deixa só pra 2022, né? Tá tudo muito... Agenda, eu acho que agora a agenda é a vacina. A vacina é a agenda, né? É o calendário de vacinação. Essa é a nossa agenda. Essa é a nossa obrigação. É a obrigação do Estado. Não é dar vacina à população. Ninguém aguenta mais. Mas vamos lá. Fechando aqui o módulo de pós-punk e punk nacional. A gente reabre com Gangue 90, Românticos, Agô. Na sequência, a gente vai ouvir, parará, Astro Mato com Panorâmica. Beleza, beleza? Curte os sons aí. Até daqui a pouco. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL